Oi, senta, senta, aqui no baile do final Oi, senta, senta, aqui no baile do final Essa mina representa Que mina, meu grau, ela senta com violência Bem em cima do meu pau Oi, senta, senta, aqui no baile do final Oi, senta, senta, aqui no baile do final Essa mina representa Que mina, meu grau, ela senta com violência Bem em cima, bem em cima, bem em cima do meu pau Pois senta, senta, pois senta, pois senta, senta Ela senta com força, rebola com força Ela quica com força, aqui mina bruta Filha da puta, vai, filha da puta Ela senta com força, rebola com força Ela quica com força, aqui mina bruta Filha da puta, vai, filha da puta Ela senta com força, rebola com força Ela quica com força, aqui mina bruta Vai, filha da puta, vai, filha da puta Ela senta com força, rebola com funça Ela quica com força, que mina bruta Vai, filha da puta, vai, filha da puta Puta, puta, puta Oi, senta, senta Aqui no baile do final Oi, senta, senta Aqui no baile do final Essa mina representa Que mina, meu grau Ela senta com violência Bem em cima do meu, tu, meu, tu, meu, tu, meu pau Oi, senta, senta Aqui no baile do final Oi, senta, senta Aqui no baile do final Essa mina representa Que mina, meu grau Ela senta com violência Bem em cima, bem em cima, bem em cima do meu pau Oi, senta, senta Oi, senta, senta Oi, senta, senta Ela senta com força, rebola com força Ela quica com força Que mina bruta, vai, filha da puta Vai, filha da puta Ela senta com força, rebola com força Ela quica com força Que mina bruta, vai, filha da puta Vai, filha da puta Ela senta com foiça rebola com foiça Ela quica com foiça aqui, mina bruta B.J. Milagre, Zan Gusto Zan